Eu era o cara do webbullying, você foi pra TV com o webbullying, eu levei um produto pra TV, eu me tornei durante muito tempo o cara que zoa todo mundo no Brasil, fiz até uns vídeos esses dias falando o quanto isso me afeta também, porque no fundo eu sou um cara de texto, um cara de reflexão, de escrever umas paradas que eu quero falar, e no fundo eu vou numa balada e chega uma mina e fala, zoa meu namorado, eu falo, mano, mas eu quero bater um papo também, as pessoas acham que eu chego nos lugares, as pessoas guardam o celular, eu pareço um craqueiro, tá ligado? Eu não quero viver isso, então tem o meu lado também que eu falo, peraí, o Netflix me contratou, vamos fazer um projeto, eu falo, nesse projeto eu não vou botar o webbullying não, cara, eu vou botar os meus textos reflexivos aqui pra galera entender que o Maurício tá indo pra um outro caminho. Tem gente que falou, eu odiei, tem gente que falou, caralho, aqui que eu gostei, então é isso, cara, você vai entendendo o teu ponto. Você quer voltar pro texto? Você sente isso? Só quero fazer texto. Mas você cansou da imagem? Ah, cara... Na mídia? Não, não é, é que eu acho assim, o webbullying é uma parte em mim que ficou muito maior do que eu sou, entendeu? Tá ali, é meu, a hora que eu quiser eu volto, mas nesse momento eu tô dando uma parada porque senão vai cansar o produto e deixa o produto ser legal, eu acho que... Mas você sente que esse produto cansou, tipo, você, Maurício Meirelles, cansou de ser o Maurício Meirelles, pessoa pública? Boa pergunta, eu acho que os dois, cara, eu acho que chegou um momento que o webbullying ficou muito grande e eu comecei a me forçar a fazer, porque isso que me dava, digamos, a notoriedade e eu já tava começando a fazer um pouco sem tesão. E quando eu comecei a fazer um pouco sem tesão, eu falei, por que que eu tô fazendo? Segurar audiência só, né? Não, não quero, eu não quero subir no pouco e falar, ah, vou fazer aquela merda. Eu não quero vir aqui pra falar, puta, vou lá, tem que fazer uma moral com o Christian pra garantir uma... Fazer o webbullying lá aqui com alguém pra garantir... É, ou então, tipo, eu não quero ir... Se é pra vir pra cá, eu quero vir aqui e quanto tempo a gente tem? Uma hora e meia? Inclusive, o Whindersson, você vai fazer com... Entra aí, Whindersson, vai ser o webbullying com ele! Eu já chamei, ele não tava nem fodendo. Não, não tava entrando, ele nem tá entrando aqui, gente, pra quem tiver ouvindo ele não vai entrar. Não, eu ia escrever, ia dar uma merda. Mas assim, o... Se é pra vir pra cá, pra te dar uma entrevista, bater um papo, eu não posso vir pra cá com o tempo contado pra fazer por fazer. Ou eu venho, tomo um gin, fico loucaço e falo as merdas, ou eu não faço. Eu tomei essa decisão na minha vida, eu não posso fazer nada meio pau mole. E o Webbullying chegou um momento que eu já tava meio pau mole. Meia bomba. E agora eu tô começando a voltar a ter tesão pra voltar a fazer. Só que eu não quero fazer com Carlinhos, youtuber. O que você é pra fazer agora é pra voltar com o bagulho pau, porrada. Eu quero ver a Anitta fazendo. Então, enquanto eu não tenho... Fazer uns especiais, assim. Especiais, que a galera gosta muito. A galera torce pro que o projeto continue e vai continuar. Não nesse momento. Nesse momento eu quero mostrar uma outra faceta minha. Que vai demorar, que é mais reflexão. E qual que é essa outra faceta? Que é isso, que é uns textos mais de stand-up que eu curto pra caralho. De ficar refletindo sobre coisas que ninguém reflete. De ficar uma hora pensando sobre um micro-ondas e falar uma bosta sobre isso. Mas não pro seu show, pra outro comediante. Pra mim mesmo. Pra você. Pra mim mesmo. Esse é no meu canal. Entendi. E aí eu abri uma agência de criação. Aí é o meu outro rolê. Que eu tenho uma agência de criação. Que eu crio, por exemplo, Prêmio Multishow, tô escrevendo. É o programa da Tatá. Da Anitta, você escreveu também. Escreveu da Anitta. O Lady Night, eu faço redação. É o meu lado bastidor, o meu lado empresário que eu faço. Eu abro meu feed, eu falei isso nos bastidores aqui. Eu abro meu feed e ele tá em todos. Eu sou o Porchat pobre. Insuportável. Teve uma época que o Porchat tava em tudo. Abri o meu micro-ondas, tava o Porchat. 2014, 15, né? Tô tudo. Tava na TV, na internet. Aí você abria o rádio, você abria três programas, GNT, muitos. Aí finalizou com o talk show dele. Aí foi o grande desfecho. Foi o grande desfecho dele. E aí ele aposentou bilionário. É, agora ele tá na Bahia vendendo miçanga. Parou. Parou com tudo. Deveria. Lavou o celular. Gravou os stories antes. Gravou todos. E tá postando agora. Exatamente. Ele fez isso. O Porchat tá agora na Bahia e tem um cara que tá fazendo o cover dele. Com uma puta barba. Uma puta gordo. E tem um cara que é igual a ele que não é possível, cara. Tinha horas que eu olhava pro Porchat e falava, mano, ele tá em oito lugares ao mesmo tempo. Não tem condição. Ele não para. Ele não parava. Eu tenho uma ideia com ele que ele fala. Ele não gosta de estar parado. Eu também não. É. Mas você tá querendo desligar? Você sente que você quer desligar? Porque agora você tá numa fase mais off. Eu esqueci que você veio com um papo mais offline. A minha diferença pro Porchat é que eu tenho filho. Isso muda. Porque, por exemplo, fim de semana. A gente tá aqui numa sexta-feira agora, quem tá assistindo o vídeo depois. Amanhã e domingo eu não vou trabalhar. Antigamente eu iria pra Rondônia fazer um show. Adoro Rondônia. Beijo Rondônia. Mas, cara, a logística pra Rondônia eu odeio. Eu gosto do show. Eu gosto de Rondônia. Eu não gosto do aeroporto. Da Selma falando. Portão. Das quatro horas de viagem. Insuportável. Você vai. Fica lá. Aí você vai comer uma porra de uma esfirra que tá velha. Aí você tá puto. Aí vem um cara que mudou o portão. Você tem que mudar o portão. A esfirra da azia. Você fica com a azia no avião. Putazia. Você toma um suco de laranja da Tampico. Todo errado. Homeprazol. Homeprazol. Aí você vai fazer a porra da escala em Belém que você descobre na hora. Você não sabia. Aí você liga pra porra do produtor. Fala. Vai tomar no cu. Tem escala. Você não sabia. Você chega no show puto. Aí tem que fazer foto no almoço. Já fico puto. Já tô nervoso. Agora não. E as crianças tirando foto no avião ainda. Ele sentado na poltrona e a pessoa entra. E ainda falando. Ó, não é ele que faz o webbullying. Exato. E aí ele fica mais puto ainda porque ele aposentou o quadro. Aposentei o quadro. Fala. Você vai fazer webbullying? Não, não vou fazer webbullying em Rondônia. Fico puto. Aí eu tô nervoso. Aí o hotel fica em cima de uma porra de uma loja que tem um cara com microfone e sapato. Você não dorme. Aí você fala. Mano, não dá legal também. Mano, não dá legal também.